Meu teclado, me dá um sol aí Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Com a providência que você Há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai fechar quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo E tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcos que te ficaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa Com a providência que você Com a providência que você Há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Podes confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Ele se acolher Deus não te desampara Podes confiar Se Ele prometeu Se cumprirá Deus não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto não é preparar Nesse deserto Com a providência que você Há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Glória a Deus 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 Glória a Deus